O que é o funcionário? Então, a transformação de um funcionário, no jeito de pensar, é fundamental para que ela valorize cada minuto, cada momento que ela se encontra na empresa e venha com essa transformação ser mais produtiva, mas não produtiva para atender apenas o interesse da empresa, mas ela ser produtiva, ciente que aquele trabalho faz parte da história da vida dela, é o que ela vai ensinar para os seus filhos, junto com a marca da empresa. Isso é fundamental, é a transformação, fazer com que as pessoas se transformem, o jeito de pensar, a filosofia de vida, é potencializar o indivíduo que ele é tão importante quanto a marca, a empresa, quanto o protagonista, o empresário que desenvolveu, que sonhou com aquela empresa. Isso é fundamental. Essa é a minha missão, é a missão da palestra.